O que é a Amazônia? Outra espécie está sob ameaça na Amazônia. Botos são mortos e usados como isca de pesca. Mas um grupo de cientistas se movimenta para salvá-los. Logo que o dia amanhece na floresta, os pescadores saem para espalhar as redes. Eles buscam um dos animais que vivem há mais tempo na Amazônia. Os golfinhos entraram na região há 10 milhões de anos. Estima-se que 13 mil botos vivam na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá. É aqui que há 17 anos, cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia estudam os botos cor-de-rosa e tucuxi. Uma vez por ano, é organizada uma expedição para a marcação de novos animais. Desta vez, serão analisados apenas a mãe e o filhote. Da fêmea, é retirado sangue e leite para exames. Na maioria das vezes, o animal é levado de canoa até um laboratório flutuante de pesquisa. Aqui, os bichos são identificados, marcados com letras e números e passam a fazer parte de um banco de dados. Esse aqui é um macho jovem. Quando ele chegar à idade adulta, ele pode alcançar 2 metros e meio de comprimento e passar dos 40 anos de vida na natureza. Esse tipo de informação só é possível pela captura. Nos últimos 17 anos, foram capturados pelo projeto mais de mil animais, o que é fundamental para a preservação da espécie. Todos os bichos voltam para o rio, mas nem sempre estão seguros. Segundo os pesquisadores, nos últimos 10 anos, a população de botos foi reduzida pela metade. Eles são arpoados para virar isca na pesca da piracatinga, um peixe que se alimenta de animais mortos. Pedaços de boto são colocados em caixas como esta, encontradas até no entorno da reserva. Eles colocam ela bem, emergem dentro d'água, para poder guiar a piracatinga com a carne do boto ou do jacaré. Nem os animais acompanhados pelo projeto escapam. Essa fêmea foi marcada há 4 anos, quando ainda era filhote. Ela foi encontrada boiando, morta por um arpão. Não podemos deixar que o boto da Amazônia se torne uma lenda. Nós queremos que ele seja vivo e real aqui.